Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bom dia! Ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, para quem vai ver esse vídeo depois. Gente, para quem não me conhece, eu sou Cícero Alancar. Eu sou filósofo, artesão e consultor em artesanato. E bem-vindo aqui ao meu canal. Gente, eu queria pedir hoje a atenção de vocês sobre um assunto muito delicado, que eu queria falar rapidinho, que é de interesse meu, que é interesse aqui do canal e que eu sei que é interesse de muitos de vocês. Então, por favor, assiste esse vídeo até o final. Gente, eu estou assim, né? Parecendo que eu chorei. Mas é porque, na verdade, mudou o clima aqui em Aracaju. E hoje a Reinite amanheceu atacada. Mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo. Mesmo assim, não que eu não chore, né, gente? Mas não foi o caso agora. Gente, é o seguinte, olha só. Bom, Cícero, qual é a treta? A treta é o seguinte. Muitas, mas muitas vezes, algumas de vocês aqui do canal entram em contato comigo reclamando que não têm recebido notificações aqui do YouTube. E cada vez mais pessoas vêm dizendo Cícero, eu estou inscrito no teu canal. Eu estou com as notificações ativadas. Estou com as notificações do aplicativo todas ativadas do YouTube. E eu não recebo as notificações do teu canal. Nem para vídeos, nem para live, nem para nada. E aí isso começou a me preocupar, gente. Porque, eu digo, não é possível. E são pessoas assíduas. São pessoas que estão, assim, que me acompanham há muito tempo. E estão comentando em todos os meus vídeos e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso. E eu percebi e descobri que não é só no meu canal. Muitos canais estão passando por esse mesmo problema. E assim, tudo indica que é um problema do YouTube. É como se o YouTube não estivesse enviando mesmo as notificações. Sei lá, barrando as notificações para enviar para muitos usuários. Inclusive, eu ouvi vários vídeos, até de canais grandes também, relatando essa mesma dificuldade que os inscritos estão tendo em não receber notificações. Mesmo fazendo tudo certinho, se inscrevendo, ativando o sininho, ativando as notificações no aparelho, ativando as notificações no aplicativo. E mesmo assim, nada. Eu vi um vídeo ontem que eu fiquei bem chocado, assim. E que mostra muito a realidade que é de um cara que tem um canal com mais de 400 mil inscritos, o português. E ele relatou várias questões que eu me identifiquei muito. Eu vou até deixar aí embaixo na descrição do vídeo, o link do vídeo dele. Porque, assim, é chocante mesmo, assim, o desabafo dele. Então, quem tiver curiosidade, clica no link que eu vou deixar. E veja lá. Porque ele relatou bem o que muitos de nós, criadores de conteúdo aqui do YouTube, a gente está sentindo ultimamente. Tá? Mas eu fui analisar o meu. Fui analisar o meu para tentar entender um pouco. Gente, eu fiquei chocado aqui quando eu fui ver as informações passadas pelo YouTube pra mim em relação ao meu canal. Olha só, gente. Primeiro, só pra vocês entenderem, esse vídeo aqui não é um vídeo de reclamação, não é um vídeo de lamentação. Não estou reclamando. Pelo contrário, eu sou muito grato ao YouTube. Eu sou muito grato a todos os meus inscritos. E eu sou muito grato ao retorno que o meu canal me dá. Porém, gente, nos últimos quatro meses, a minha renda, o dinheiro que eu ganho no YouTube, caiu em torno de 40%. Você sabe o que é você perder 40% do seu salário? Daí vocês já tiram, né? O estrago que isso também está fazendo na minha vida profissional. Tá? Mas a questão aqui não é essa. Mas só pra vocês entenderem. Eu analisando aqui os dados passados pelo YouTube em relação ao meu canal. Gente, olha só. De todo o tráfego que tem no meu canal, tá? De todo o tráfego, ou seja, das pessoas que vêm até os meus vídeos, que vêm ver o meu conteúdo, apenas 14,7% Preste atenção. 14,7% Vem das notificações. Gente, isso é muito pouco. 14,7% Vem de notificações. Ou seja, são pessoas que vêm porque receberam as notificações do YouTube. 36,4%. 36,4%. Ou seja, mais do que o dobro, tá? Das notificações. São pessoas que vêm pelos vídeos sugeridos pelo YouTube. Ou seja, estão assistindo outro vídeo, seja meu ou de outro canal. Que é um conteúdo relacionado com o meu, aí o YouTube sugere o meu vídeo. Aí, com isso, as pessoas ficam sabendo do meu canal, ficam sabendo do meu conteúdo e vêm assistir. Ou seja, repetindo, 14,7% de quem trafega no meu canal é por causa das notificações. 36,4% são de vídeos sugeridos pelo YouTube, tá? Outra coisa, 16,7% são de pessoas que estão pesquisando no YouTube. Então, realmente, está tendo algum problema aí com as notificações. E eu não sei explicar para vocês o que é que acontece. Nem o YouTube mesmo explica para a gente o que é que está acontecendo. É como se estivesse havendo um boicote, entendeu? Do próprio YouTube. Não sei, mas é bem complicado. Então, o que é que eu quero nesse vídeo? Gente, eu quero que vocês recebam notificações do meu conteúdo. Eu quero que vocês recebam notificações aqui do meu canal. Porque, afinal de contas, tudo que é feito aqui no meu canal é para vocês. Só tem sentido eu fazer conteúdo aqui para o canal se for para vocês que estão inscritos no meu canal, que se inscreveram e querem saber o que é que está acontecendo. Então, eu estou pensando em uma estratégia para notificar vocês, para avisar vocês dos conteúdos que eu vou criar, que eu vou postar aqui. Então, o que é que eu quero? Para poder ter uma noção mais exata do que está acontecendo, eu quero que vocês deixem aí embaixo nos comentários. Se vocês estão recebendo notificações aqui do meu canal, se vocês recebem sempre, se recebem só eventualmente ou se não estão recebendo de jeito nenhum, eu quero que vocês comentem nesse vídeo, deixem nos comentários, como é que está a questão das notificações do meu canal para vocês, meus inscritos. Porque eu estou pensando em criar uma estratégia, fazer alguma coisa para poder notificar vocês, já que o YouTube aparentemente não está fazendo esse trabalho como deveria fazer, tá? Então, era isso. É um vídeo muito delicado, bem chatinho, mas eu quero entender o que é que está acontecendo e eu acho que ninguém melhor do que vocês que estão inscritos aqui no meu canal estão sentindo isso e muitos vêm dizer para mim, para me falarem como é que está aí. Então, deixa aí nos comentários para que eu possa pensar, criar uma estratégia para a gente se relacionar melhor em relação a esse conteúdo que eu posto aqui para que chegue a vocês, digamos, em tempo real. Porque muita gente diz, ah, eu só recebi a notificação da tua live duas horas depois. Não tem lógica, a live é ao vivo, né? Então, deixa aí nos comentários e eu estou aqui criando, bolando várias coisas legais, várias coisas bacanas, criando estratégia, fazendo mudanças no canal. E como sempre, vocês sabem que eu adoro a opinião de vocês, eu gosto da contribuição de vocês, porque esse canal é feito com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, pensando exclusivamente em vocês, tá? Lógico, eu sou beneficiado com o canal, claro que eu sou, porque hoje virou o meu trabalho, mas tudo que eu faço é pensando no bem-estar e para que agrade vocês, né? Para que vocês possam consumir um conteúdo que seja interessante e que venha satisfazer alguma necessidade de vocês, tá bom? Um beijo para vocês, conto com a colaboração de vocês aí nos comentários e muita paz, muita luz, muita prosperidade e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!